Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é segunda-feira e como vocês podem ver, eu tô num ambiente totalmente diferente lá da carreta. No caso, eu vim ficar aqui nesse hotel, porque a empresa que minha esposa vai descargar aquela carga do vídeo passado que eu vim amassando pra vocês até aqui, mas é grande. Então, ele vai descarregar ali na empresa e eu não posso entrar, gente. Sim, tem empresa que não deixa a esposa entrar, nem filho, nem ninguém, somente o motorista. É um pouco frustrante, ruim, chato, mas a gente não pode fazer nada, né? Infelizmente, às vezes são regras que os trabalhadores não têm nem nada a ver com isso, então eu vim passar o dia aqui, porque poderia ser que demore muito de descarregar lá. Quando sai no mesmo dia, eu fico até do lado de fora, quando tem salinha, mas eu só não tenho salinha e ela demora um pouco pra descarregar. Então, eu passei aqui e durei dois dias pra descarregar e eu ia ficar lá presa, né? Porque tem vezes, sim, gente, que a gente entra escondida, infelizmente, porque eu acho assim, você tá ali trabalhando, você ainda tem que pagar pra sua esposa ficar em um espaço, sendo que ali é o seu trabalho. E sendo que a empresa que meu esposo trabalha, ele autoriza as esposas a viajar com os maridos, né? Então, é isso, gente, eu vou estar mostrando aqui o espaço pra vocês, é um hotel bem simplesinho e pousado, na verdade, que chama Hotel dos Pássaros, fica bem pertinho da empresa aqui, onde minha esposa vai descarregar. E aí eu vou mostrar pra vocês onde vai ser um dia diferente, vou aproveitar, né, fazer um e eu lavar cabelo, aproveitar que eu tô aqui sozinha e ter esse espaço agora aqui, o banheiro todo só pra mim, né? Então, eu vou aproveitar e espero que vocês gostem do vídeo, gente, deixa muito like, não esquece de se inscrever e vamos lá pra mais um vídeo, né, vou mostrar tudo pra vocês. Sim, gente, vou começar aqui pela porta que tem esse tucano maravilhoso aí, tem ar-condicionado aqui, tem essas duas camas, eu já coloquei minhas coisas ali em cima, tem aqui essas mesinhas de apoio, essa TV, aqui tem o frigobar, mas tá vazio, essa é a cama que eu vou dormir, eles dão toalha e cobertor, né, tem esse móvelzinho que dá pra colocar roupa, e aqui é o banheiro. Espelho aqui no banheiro, tem a pia, né, vaso, óbvio, e o chuveiro, bem bonitinho e aconchegante, eu amei aqui o espaço. E os valores eu vou estar deixando aí do lado depois que eu souber, porque agora eu não sei, mas eu vou estar deixando aqui do lado, tá? Agora eu vou ligar aqui a TV pra ver o que é que tá passando, relaxar aí um pouco agora, né, gente? Aproveitar. Gente, meu almoço acabou de chegar, ó, uma marmitinha aí básica, um feijão, macarrão, verdura, franguinho, e agora eu vou aproveitar meu almoço, que eu tava dormindo, né, aí eu acordei agora e vou almoçar. Sim, gente, por incrível que pareça, meu marido já descarregou, só porque eu estava lá no meu conforto. Então é isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreve, deixa like, um beijo e até o próximo vídeo.